Mano, você viu lá no canal do Bill, a TVS vem e se vier pra cá no mesmo estilo da Bajaj, vai dar bom, o que você acha? Cara, eu já falei sobre a TVS, eu já falei sobre ela, Claudinei, e eu acho que a TVS vindo por cooperação própria vai ser muito bom, vai ser muito bom. Por que eu acho isso? Porque eu assisti esse vídeo do Bill, tá? E, inclusive, esse vídeo do Bill, ele é muito esclarecedor, cara. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Bill aí, não sei se ele me assiste, mas tá aí um abraço pro Bill. Então, é um vídeo muito esclarecedor, porque é um vídeo que mostra pra gente que o mercado brasileiro, ele tá sendo promissor pra essas marcas vir ao Brasil. Se não fosse promissor, nenhuma delas vinham, mas estão mostrando o interesse de vir pra cá, e isso é muito bom pra nós, consumidores, no futuro. Consequentemente, o que seria o ideal? Consequentemente, não. O que seria o ideal? Se as motos chegassem com um preço mais competitivo, né? Pra dar uma chacoalhada no mercado aí. Porque, pensa bem, a CB300 é uma moto que ela tem, assim, o seu espaço. Mas imagina, chega uma Apache, RTE, ah, não tem loja em qualquer lugar. Cara, por isso que a Honda raíza, tem raízes tão profundas no mercado brasileiro. Porque são essas mesmas pessoas que falam, não, porque a Honda, Honda é Honda Nepal, Honda tá em qualquer lugar, Honda tem peça, tá na padaria. Na última live, a gente reagiu ao vídeo do Ben Mendes, que ele foi até numa loja da Honda. Honda, no qual o cara esperou 30 dias pra vir o painel da moto dele, e veio da versão CBS, não veio nem da versão ABS. Então, Honda, hoje aqui no Brasil, ela tem o seu espaço, e por isso que eu defendo tanto compras de moto alternativa. Mas, no caso, da TVS, segundo o vídeo do Bill, virá pela montadora Motu, né? Da Motu, que tem a sua própria fábrica lá em Manaus. Então, viria ali com uma parceria muito forte, já viria com um polo industrial, já no gatilho. E a Motu ia virar tipo a Dafra, porque a Dafra, vocês sabem. A Dafra, já falei inúmeras vezes, já mostrei matérias pra vocês, aonde tá o real interesse da Dafra. O real interesse da Dafra tá em fazer, em produzir moto, né? O interesse da Dafra é montar moto dos outros. Ela não quer ela mesmo ter uma produção dela. Ela quer montar a moto de outras montadoras, e acabou, né? Esse é o intuito da Dafra. E, pelo que tudo indica, a gente pode ver que a Motu tá indo pro mesmo caminho. E se ela montar as motos da TVS, significa que a TVS virá por uma cooperação própria. Por assim dizer, que é uma boa. E essa informação, né? É uma informação muito pertinente, muito boa pra nós, consumidores. E no futuro, quem tem de ganhar, somos nós mesmo. Isso é maravilhoso. Imagina TVS RTR 310, aqui no Brasil. Rapaz! Ia ser uma coisa absurda, fenomenal, que não vimos no nosso mercado brasileiro. Nós não vemos, né? E é uma coisa que é muito benéfica pra todo mundo. Principalmente aqueles que são rondeiro e amarreiro. Pessoas que pensam mais dentro da caixa, que não querem tanta mudança, assim. Então, cara, eu acho que tem muita coisa benéfica pra vir com a TVS aqui no Brasil. E, querendo ou não, é uma opção a mais, né? É uma opção a mais. Então, a TVS aqui no Brasil iria ser um grande acerto. E do mesmo jeito que eu falei pra vocês num vídeo que eu postei recentemente. A TVS vindo por cooperação própria é um acerto gigantesco. Gigantesco. Vai ser um pêndulo muito forte no nosso mercado brasileiro. Vai ser uma coisa muito benéfica pra quem tá querendo entrar no mundo das motos agora aqui no Brasil. E eu acredito muito no futuro da TVS no Brasil. Eu acredito demais, tá? Acredito muito. É uma coisa muito boa. É uma coisa muito promissora. E vale muito a pena esperar da TVS um posicionamento muito bom. Vale muito a pena. Porque eu já disse pra vocês. Enquanto nós não tomarmos a dianteira de sair do comodismo, comprando outras marcas que estão chegando, não vai adiantar de nada a gente querer um mercado com preço mais justo, sendo que não damos oportunidade pras outras marcas aqui no Brasil. E como é que a gente dá oportunidade? Acreditando. Eu vou falar pra vocês, o Vando, o Vando Rocha, ele é inscrito do canal aqui. E o Vando, ele nada mais é do que um cliente fervoroso da Yamaha por anos. Por anos. E o Vando agora mergulhou na Bajaj, pegou uma Dominar 200. E ele tava super feliz. Teve uns probleminhas ali, sim. Mas já foi corrigido, ele já teve todo um amparo da concessionária, da Bajaj Brasil. A mesma coisa, o Eudes, o Eudes também, ele não me autorizou ainda a falar a respeito, mas aconteceu uma coisa muito séria com o Eudes, né, no Brasil, né, com o Eudes aqui, com a Dominar 400 dele. Quando ele me autorizar, quando abaixar tudo a poeira aí, eu vou falar pra vocês tudo a respeito, tá? Porque o que aconteceu com o Eudes é muito sério, muito sério mesmo. No dia ele ficou muito triste, mas ele já colocou a cabeça no lugar, ele já tá bem. E quando ele me autorizar, eu falo mais a respeito. E por isso que é bom ter um amparo de uma fábrica aqui no Brasil. Pelo que tudo indica, a Bajaj já tá dando todo o suporte pra ele, pelo que tudo indica, tá? Não tivemos aí um parecer da própria Bajaj ainda, mas pelo que ele me falou e pelo que está indicando as circunstâncias, a Bajaj tá dando todo o amparo pra ele, beleza? E essa é a vantagem de ter uma comparação própria no Brasil. Por isso que eu falo, a TVS tem que vir por comparação própria e não vir pela Dafra. Ela vir por comparação própria, mas montando na Motul que já tem um polo, aí, meu filho, aí é bom demais.